O que é que é que é o homem? O que é que é que é que é o homem? O que é que é que é que é o homem? O que é que é que é o homem? O que é que é que é o homem? O que é que é que é o homem? O que é que é o homem? O que é que é o homem? O que é que é que é o homem?